Une destinação. Um destino. Um destino. Je choisi ma destinação. Eu escolho meu destino. Eu escolho meu destino. Le voyageur. O viajante. O viajante. Je rencontre un voyageur. Conheci un viajante. Conheci un viajante. Un passager. Un passageiro. Un passageiro. Je parle à un passager. Estou falando com un passageiro. Estou falando. La compagnie. A empresa. A empresa. Je voyage avec la compagnie. Eu viajo com a empresa. Eu viajo com... Un navire. Un barco. Un barco. Je embarque sur un navire. Estou embarcando. Estou embarcando. Estou embarcando. Estou embarcando em um navire. Le bateau. O barco. O barco. J'embarque sur un bateau. Estou embarcando. Estou embarcando em um barco. Estou embarcando... Um port. Um porto. Um porto. J'arrive au port. Chego ao porto. Chego ao porto. La croisière. O cruzeiro. O cruzeiro. Je réserve une croisière. Estou reservando un cruzeiro. Estou reservando... Un paquebot. Un forro. Un forro. J'embarque sur un paquebot. Estou embarcando... Un transatlântico. Estou... Le ferry. A balsa. A balsa. J'embarque sur le ferry. Embarco na balsa. Embarco na balsa. Un billet. Uma nota. Uma nota. J'achete un billet. Eu compro um ingresso. Eu compro um ingresso. La douane. Alfandega. Alfandega. Je passe par la douane. Estou passando pela alfandega. Estou passando... Um controle. Ao controle. Ao controle. Je suis soumie a un contrôle. Estou sujeito à inspeção. Estou sujeito... Le bagage. A bagagem. A bagagem. Je récupère mon bagage. Recolho minha bagagem. Recolho minha bagagem. Un article. Um artigo. Un artigo. Je range mes articles. Guardei meus itens. Guardei meus itens. La sécurité. Segurança. Segurança. Je passe par la sécurité. Estou passando pela segurança. Estou passando... Un controleur. Un controlador. Un controlador. Je parle au contrôleur. Estou falando... Estou falando com o controlador. Estou falando... Le volant. A roda. A roda. Je tiens le volant. Eu seguro o volant. Un guidon. Un guidon. Un guiador. Je tiens le guidon. Eu seguro o guidon. Eu seguro o guidon. La cabine. A cabine. A cabine. J'entro dans la cabine. Entro na cabine. Entro na cabine. Un hublot. Uma vigia. Uma vigia. Je regarde par le hublot. Olho pela janela. Olho pela janela. Le décollage. Decolar. Decolar. Je ressens le décollage. Eu sinto a décollagem. Eu sinto a décollagem. Un atterrissage. Pousar. Pousar. Je ressens l'atterrissage. Eu sinto o pouso. Eu sinto o pouso. La correspondance. Correspondência. Correspondência. J'attends ma correspondance. Estou aguardando minha correspondência. Estou. Une escale. Uma parada. Uma parada. J'atterri pour une escale. Aterrissei para uma escala. Aterrissei para uma escala.